E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Prefeito Patife, estamos aqui com o segundo episódio de Sirius Skyline Eu queria agradecer o feedback de vocês no primeiro vídeo, foi realmente muito bacana Então por isso estamos aqui trazendo a nossa cidade de Patifolândia E eu vou responder algumas dúvidas que vocês tiveram aí A principal é se esse jogo é uma cópia, se esse jogo é alguma coisa assim Eu diria que sim, porque esse sitio foi um dos primeiros que começou essa história Mas o Sirius, desde o XL, que foi a penúltima versão, essa é a última, que eu tô jogando a Skyline, é a mais recente Foi um sucesso, as pessoas preferem muito ele em comparação com o The Sims pelo grau de liberdade que o jogo te dá Então até por isso que eu optei por ele e essa acho que foi a maior dúvida, se era uma cópia do negócio Bom, beleza, qual a nossa situação aqui? Eu tenho muitos cidadãos doentes e pouquíssimo espaço no hospital, certo? O nosso budget tá positivo Eu coloquei o hospital, tipo assim, mano, é o que dá, molecada Deixa eu ver se eu consigo melhorar o budget do hospital por alguma razão Tá em 50%, eu vou tentar aumentar pra 100% Vamos ver se melhora um pouco E aí deixa correndo o tempo Foda que ficou o dobro do preço, né? Ou seja, eu tô falindo, vou ter que aumentar os impostos aqui porque o bagulho tá louco Então, o imposto comercial vai pra 12, o industrial vai pra 12 e o residencial vai pra 11 Os caras vão ficar bravos, mas é isso aí, é o que temos pra hoje, né, jovens? Ah, beleza, tô recuperando dinheiro Deixa eu ver a situação de doentes aqui Deixa eu clicar no hospital Não é aqui, Medical Clinic E aí melhorou, ó, o número de pacientes tá sendo controlado, né? São 84 de 100 Tá tratando bastante paciente Eles estão agora reclamando sobre a questão do lixo As pessoas estão falando que estão precisando cuidar do lixo delas, jovens Eu vi ali no Twitter da população O problema é que esse negócio aqui vai me custar quanto? É, 160 por semana Eu estou com uma faixa de lucro de 200 Então talvez não seja uma má ideia, certo? Deixa eu ver aqui qual que é o custo de uma estrada Porque pra manter ela também é difícil, né? Ó, a demanda aqui é de residências, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais residências pra ganhar mais dinheiro em cima de impostos Essa é a parada, né? Colocar residências aqui, aqui, aqui e aqui Depois deixa eu conferir se tem eletricidade Tem água Beleza Um hospital só e uma escola só A escola que já tá também no... Ah não, não, tá tranquila, tá tranquila Capacidade de 140, 140 pessoas cursando Estamos indo bem em Patifolândia Eu preciso limpar algumas casas que foram abandonadas aqui Tipo essa, 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 essa Caraca, é muita casa, hein, mano? Abandonada Caraca Beleza Limpamos tudo Deixa eu voltar pra bagaceira aqui agora Bastante gente doente ainda A população não está feliz, acredito eu Não mesmo, eles estão inclusive bem tristes mesmo, assim Porém, o comércio e a indústria estão bem felizes Mas a indústria tá caindo Provavelmente por causa da alta de impostos Vamos pensar direitinho As pessoas ainda estão pedindo a questão do lixo Tá incomodando elas O meu lucro aumentou bastante Então é viável eu fazer uma estradinha pra cá Puxando pra um lixão por aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar por aqui, ó Puta, vai ter que destruir o bagulho ali, mano Então peraí, então eu puxar por aqui, ó Beleza, pra cá E pra cá Por que isso? Eu quero construir o lixão bem distante da galera aqui Pra não incomodar as pessoas, certo? Mais uma estradinha pra cá, ok? E o lixão que vai me custar Uma bica de 4.160 por semana Sem problemas Ele vai ficar bem aqui no cantinho As pessoas estão doentes Então eu vou ter que realmente aumentar as taxas E talvez colocar um segundo hospital Mais perto aqui dessa região residencial aqui Como é que tá a situação do hospital? As pessoas estão bem doentes mesmo, assim Eu não quero destruir mais ou menos que nada por aqui Mas eu vou ter que destruir algumas coisas Pra encaixar esse negócio por aqui, certo? Vamos ver Algumas pessoas estão reclamando sobre falta de energia, jovens Que bela bosta, hein? Aqui eu não atendo todo mundo que eu queria atender A não ser que... Ah, eu vou pegar uma rua Isso é o seguinte, ó Fazer uma rua, ter uma casa abandonada aqui Eu pego ela, certo? Passo pra cá Ih, rapaz, aqui eu vou destruir duas casas, mano Sério isso? Eu queria colocar o hospital aqui Mas ele não vai pegar essa galera daqui, ó Deixa eu ver Bom, vamos ver o que vai acontecer se colocar o hospital aqui, ó Vamos ver, vai Coloquei por aqui, beleza Tranquilo A questão da eletricidade agora Eita, porra Dobrou... Ah, investimento em hospitais Velho, eu vou ter que aumentar os impostos Ou diminuir o budget Pera aí Diminui a velocidade Porque a gente tá entrando no vermelho de novo As pessoas estão oficialmente sem eletricidade Eu tô trabalhando na minha potência máxima Deixa eu ver como é que tá a situação da eletricidade É, tá abaixo do que seria o necessário Então, ó, fodeu Porque eu vou precisar colocar mais uma usina, né Eólica Vou colocar ela por aqui mesmo Acho que vai dar conta Ah, não, mas ela faz muito barulho Então tem que ser mais pra cá, assim Beleza As pessoas estão reclamadas O cara é um trítico barulho Mas meus pêsames E aí, fiação pra cá Ok Ahn Deixa eu ver se vai acender isso aqui Beleza Só que é o seguinte Estou oficialmente no vermelho Certo? Então a gente vai precisar Deixa o budget aqui alto A questão da água tá boa ainda, né Não é uma preocupação É, mais ou menos Eu preciso aumentar os impostos Essa é a real Então a gente vai colocar mais taxas aqui Para o comércio Porque a indústria tá bem triste O comércio tá de boa ainda E para as residências Essa é a nossa principal fonte de renda Aqui no final das contas, né Isso mesmo E agora a gente vai ter que mandar mais casas Afinal de contas O bagulho tá louco Então vamos zonear mais regiões aqui Para residências Deixa eu pegar o quadradinho, galera Pra não chegar muito perto ali da indústria Um quadradão aqui parado Pode zonear ele também E aqui ao redor do hospital também A gente vai zonear tudo aqui, véi Deixa eu pegar o balde de tinta agora Beleza Aí eu acho que a questão da água ali Vai ser um problema Eu vou precisar puxar um encanamento daqui Com certeza Beleza Mais pra cá Mais pelo meio, né, velho Pra pegar o máximo de área possível Assim, ó Ok Demorou Deixa eu dar um gás na velocidade Então Vamos ver se as coisas melhoram Pelo menos na parte financeira aqui As pessoas agora não tem muito o que reclamar Afinal de contas tem hospital, escola e tudo mais Deixa eu fechar o budget Vamos deixar avançar Estamos entrando no positivo de novo Eu preciso ganhar uma grana Antes de fazer qualquer coisa, né, jovens? Vou ter que deixar a população bem infeliz mesmo Afinal de contas já estão fodidos mesmo Os caras estão bem putos com a vida É a vida, né? O pessoal tá reclamando sobre a água da torneira Que tá bem podre Meus pêsames, né? Velho, eu tenho que tomar decisões pesadas aqui Eu vou deixar o tempo avançar um pouco O crescimento populacional é contínuo Inclusive a gente vai bater a marca de mil pessoas na cidade pelo jeito aqui Vamos ver Ó, já tô vendo até uma possibilidade aqui de crescer a área residencial pra cá, ó Vamos só bater o mil pessoas Que eu vejo Ó, tô criando uma necessidade de indústrias Ok, que bom Beleza Chegamos a ser um vilarejo que se vale a pena Um vilarejo com alguma validade, digamos assim Eu ganho novas áreas Eu posso colocar distritos, polícia Empréstimo Especialização industrial Serviço policial Enfim, bastante coisa Putz grila, bastante coisa Ó, especialização da indústria Políticas Putz, esse negócio de políticas é muito bom, velho Vamos mexer principalmente nesse negócio de políticas agora É... Tá, a gente pode ter áreas anexas Mas dane-se porque no momento não me é muito interessante Eu vou fazer a parada dos bairros A parada dos bairros é muito legal, velho Primeiro de tudo a gente tem que zonear Então, por exemplo, aqui A gente tem os bairros residenciais, né Então, ó Vamos jogar por aqui Eita, pô O que essas pessoas aqui estão passando? Nossa, tem muita gente bem doente por causa da água Acho que... Deixa eu ver a situação da água Como é que tá Eu preciso investir mais na questão da água Vamos aumentar o budget da água? Então, vamos de 50% para 75% Eu acho que vai ser o suficiente Ok Vamos fazer a questão do zoneamento Eu pego os bairros, né Então vamos pegar, por exemplo, esse grande quarteirão aqui dos ricos A gente passa esse pincel Olha que louco isso aqui, velho A gente passa esse pincel, tá ligado? Pinta tudo que tá dentro dele assim, ó Bom, isso aqui virou um bairro, certo? O Holy Park Isso aqui vai virar outro bairro Essa parada aqui vai virar outro bairro Até mais ou menos aqui assim, ó Beleza Isso aqui vai virar outro bairro Separados, como vocês podem ver, né Tem a parte comercial ali, ó Beleza E agora tem a questão industrial aqui São as primeiras indústrias do bagulho A gente vai colocar bem demarcada aqui as primeiras Passa por fora, ok Passa por aqui Demorou? E agora a gente pode definir políticas pra eles Cara, essa é a parte mais irada Deixa eu ver Onde é que é mesmo que eu defino as políticas? Eu acho que eu tenho que clicar agora, não é? Não Eu só preciso lembrar como é que funciona, jovens Putz, eu não queria ter separado aqui Aí, beleza, juntei Ah, é aqui, ó Beleza Então aí, eu seleciono o bairro que eu quero, né E posso colocar uma política Então, por exemplo, aqui tem bastante gente doente Eu vou colocar o distribuidor de fumaça E o de consumo de energia elétrica Então, olha Eu economizo as pessoas a conservar a eletricidade E eu invisto Mas isso aqui é um investimento Isso aqui é caro, demorou Então, cada bairro eu tenho que colocar uma política Então, a maioria deles eu vou colocar o... Ah, não, esse aqui precisa do negócio da água também Esse aqui precisa de tudo, né, mano Deixa eu aumentar esses bairros aqui Mano, é muito legal isso E agora eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui que é industrial Então, nesse industrial Vou colocar também todo esse negocinho aqui Todas as três políticas E o foda é que eu gasto dinheiro com essas políticas, velho Mas tudo bem, dane-se A ideia é dar melhores condições de vida pra minha população Apesar que... Porra, tá muito caro isso aqui, velho Caraca Não, desencana Tirei essas políticas aqui Muito caro, mano É legal o bagulho, mas é muito caro Pode tirar tudo, mano Você tá louco Cê é louco, cachoeira Já tirei as políticas Eita, porra, tô entrando no vermelho, mano Tô entrando foda no vermelho ali Tirei as políticas e foda-se Bom, fiz a divisão de bairros quando eu quiser Olha, essa galera aqui com a água tá bem feia Tá bem zoado mesmo aqui Tá Beleza, tamo ganhando dinheiro Mas essa galera aqui tá bem fodida por causa da água Mano, eu não sei o que eu posso fazer pra água Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho caixa d'água Eu tenho o encanamento Questão do encanamento A pumping station Que eu preciso pra puxar a água E o cano de esgoto, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Sério Eu não sei mesmo o que eu tenho que fazer Deixa eu ver se aumentando o budget dá certo Funciona mais eficiente com mais investimento Meus pêsames Eu não tenho muito o que fazer Deixa eu ver se vai vir alguma central... Ah, aqui, ó Vem a questão do tratamento Quando eu chegar a 16 mil pessoas, velho Então a galera vai ter que aguentar essa água bosta mesmo Deixa eu dar um gás aqui Eu não queria aumentar as taxas Mas eu vou ter... Ah, não Puta, densidade Ah, as pessoas tão procurando indústrias, né? Então vamos zonear aqui com algumas indústrias Colocar uma indústria aqui E área de indústria aqui, assim, ó Beleza Residências ainda tem bastante procura Por morar aqui na minha cidade, né? Então a gente vai pegar uma ruazinha pra cá Vai puxar daqui pra cá Primeiro de tudo, né? Daqui pra cá, mais ou menos E aí uma curvinha aqui, ó Beleza Essa área aqui eu preciso aproveitar bem ela Então... A gente vai tentar Deixar toda essa região aqui Com alguns bairros Tipo assim Ó, boa ideia, jovens Boa ideia, jovens Beleza E agora eu vou zonear essa galera aqui Para residências E a parada é que aqui Eu vou ter que aumentar O número de... De hospitais, né? Provavelmente Vamos só dar um gás E ver o que vai acontecer E vai faltar energia E vai faltar... E vai dar merda com a água também Vamos ver Ó, a energia a gente tá produzindo 17 megawatts E tá consumindo 14, 15 Tá numa risca ali bacana E a água a gente tá tranquilão Com o aumento do... Da... Da renda ali, né? Do dinheiro Deixa eu ver a questão da eletricidade Tudo tem eletricidade Não Um deles não tem não Pera aí Ó, o lixeiro aqui não tem, velho Pra cá Ok A questão da água Vamos ver como é que tá a questão da água Todos os bairros ali tem água Com exceção também do negócio do lixo aqui Da central de tratamento de lixo Deixa eu puxar pra cá E já puxar pra cá Porque depois eu posso aumentar ali A parte de indústrias, né? Ok Ahm... A renda tá bacana A cidade tá crescendo, jovens O bagulho tá insano Eu tô feliz Tô ficando bem feliz mesmo, assim Deixa eu deletar essas bagaças aqui Ih, problema com bandido Tá Eu tô com problemas com bandidos O que é isso aqui? Lagarde Plaza Ahm... Aparentemente É algum negócio Bacana Eu tenho um preço pra manter É isso? Puta 192 por semana É bem caro mesmo Tá A criminalidade tá subindo aqui na cidade Eu preciso de delegacias de polícia E a bagaça dos bombeiros também, mano Tem bastante gente doente A crise energética tá me afetando De novo Eu tô consumindo muito mais do que produzindo Deixa eu ver Quanto que custa pra manter um desse por semana 80 Beleza Eu vou mandar mais um desse por aqui, ó Bem aqui no meio mesmo Ah, mas eu preciso de ruas ali Pera aí Vou pegar uma rua e puxar daqui pra cá, assim, ó Depois eu vou crescer a cidade pra lá de qualquer maneira Então, beleza Aqui a gente coloca mais uma usina eólica Pra cá Demorou, ó Já emendamos mais eletricidade ali A gente vai produzir mais energia E essa aqui produz muito Porque ela tá numa região de vento foda Demorou O pessoal tá sendo salvo pelos negócios de gás ali Eu preciso colocar uma delegacia de polícia aqui perto Quanto custa pra manter essa porcaria? 480 a semana Eu tô indo mal Essa é a real Porque eu não tô tendo dinheiro sempre pra colocar os bagulho Eu vou ter que aumentar os impostos, velho Meus pêsames Como é que tá a situação da alegria das pessoas? Tá todo mundo bem triste mesmo, assim, pra minha cidade E eu vou aumentar os impostos A galera vai ficar maluca Mas, cara, eu preciso de dinheiro pra desenvolver a cidade Essa é a real Bom, tá vindo menos pessoas pra cidade Inclusive, tão saindo pessoas da cidade Nossa senhora, olha o caos aqui Você tá louco, mano? Beleza O que mais que a gente pode fazer? A demanda por residências é muito alta ainda, cara Isso é muito assustador Tem coisa queimada por aqui Deixa eu destruir Vamos ver Eu preciso limpar a cidade, ó Casas velhas Deixa eu ir limpando elas Bastante gente doente Bastante gente com problema com criminalidade Cara, é engraçado ter bandido Porque no final das contas O que eu mais tenho aqui é lugar pra trabalhar, né? Tem lugar ali que tá sem água Que merda Um prédio tá sem água ali, ó Boa, coloquei Bom Vamos continuar aqui analisando a situação O bagulho tá feio, mano A galera tá bem triste mesmo Ah, não, 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 não Besta Essa grila Tem que zonear essa porra de novo Cliquei errado, mano Me exclique, me prejudicou da porra Tá Destrói isso aqui Destrói isso Destrói isso Destrói isso Destrói essa casa pegando fogo Não dá Eu preciso de uma delegacia de polícia E um corpo de bombeiros Mano, mano Eu não tenho dinheiro, mano A não ser que eu coloque Mas tipo, mano Com o budget lá embaixo Assim, tá ligado? Tipo Metade do budget Nossa, olha isso, mano Tá um caos, velho Eu preciso colocar um corpo de bombeiros aqui Urgente Ih, vai dar merda Nossa, vai dar merda Muito merda Sim, certeza Eu não tenho nem dinheiro Pra colocar a delegacia Mano, fodeu, velho Fodeu Tá muito tenso agora Sério Tá muito tenso Muito, muito, muito tenso Eu vou ter que aumentar as taxas E vou diminuir o investimento Tipo, em lixo Assim, ó Lixo pode diminuir bastante No médico deixa no que tá Diminui um pouco dos bombeiros Puta, bombeiro é muito caro, mano Eu vou colocar pela metade os bombeiros também Tá louco, mano Beleza Diminui um pouco a educação também Na hora de contas, arranca da educação, né? As pessoas tão elogiando muito o departamento de bombeiros Agora a gente tá ganhando mais do que gastando Melhorou um pouco Mas o bagulho ainda tá tensíssimo, jovens E bom, pessoal, é o seguinte Estamos passando por um momento de crise em Patifolândia Crise financeira, crise de saúde Crise da porra toda Eu tenho como pegar empréstimo Caso dê um aperto cabuloso Mas não é minha ideia Na verdade a ideia é realmente crescer mais E dar uma maneira de manter, mano Ó, eu tô gastando 2.800 Só as minhas residências Poderiam estar bancando isso ou não? Não, porque tá baixando Porque tem menos gente se mudando pra cá Eu vou ter que abaixar os impostos Das residências O comércio tá começando a ter densidade Então beleza E não tem procura industrial Então vou baixar também da indústria Mano, vai dar merda isso aqui Porque eu vou baixar muito agora E do comércio deixa em 13, vai E agora eu vou tacar a residência, mano Essa é a real Essa é a real Deixa eu diminuir a velocidade aqui do bagulho E dane-se o que as pessoas querem Eu quero abaixar os impostos Pra atrair mais gente pra cá Pra cá Bairro, bairro Aqui, ok, ok E eu vou ter que fazer um segundo bairro ali Putz, grila, mano Vai dar merda isso aqui Vamos esperar a população mudar Calma Vamos ver se eu consigo Fazer casas Ok Deixa eu colocar comércio aqui também Beleza Demanda por comércio Está crescendo bastante, jovens Mais comércio aqui Vamos lá Vamos ver se dessa técnica desesperada aqui Vai dar certo A baixa dos impostos Atrair mais gente pra morar aqui As pessoas estão atraídas pelo baixo custo Ó, tá vindo mais gente Mas estamos quebrando, velho Tá quebrando a cidade Vamos colocar de novo as taxas agora em 13% aqui E 13% aqui Tudo a mesma taxa, ó Beleza As pessoas estão aumentando o budget da cidade E eu preciso diminuir os gastos, mano As pessoas vão reclamar Elas já estão muito infelizes mesmo Então foda-se Vamos gastar aqui só 100% Beleza A galera vai entrar em desespero, mano Vai começar a faltar eletricidade e os caralhos Mas a gente precisa juntar dinheiro, mano Eu preciso ganhar dinheiro Essa é a real Ó, já está aumentando foda aqui Foda As pessoas estão De uma maneira global bem infelizes Bem infelizes mesmo, assim Mas, ó, a gente melhorou a situação financeira da cidade, velho As pessoas vão reclamar Eita, porra Muita gente abandonando a cidade, velho Caraca Por que será que as pessoas estão debandando Olha quanta casa abandonada, velho Meu Deus Vamos destruir todas as casas abandonadas Cadê? Aqui, aqui, aqui Olha Caraca, velho Eu preciso limpar a cidade, mano Olha que merda Porra, limpei a cidade, hein, mano Vamos ver se volta a população a curtir a cidade, né Nossa, olha as indústrias, mano As primeiras indústrias da cidade aqui, ó Tudo saíram fora, velho Meu Deus Eu quero abrir espaço pra novas indústrias, né Essa é a real Vamos ver As pessoas ali estão doentes Mas a renda da cidade está aumentando A população também está aumentando Mas acho que a procura por residências diminuiu bastante Eu queria ver o motivo Por que que essas casas estão fechando, mano Deixa eu ver se eu consigo Abandonado, ó Mas não tem nem motivo do abandono Podia ter, né Tipo, ah, as pessoas não estão achando emprego Sei lá, pra eu saber onde investir, mano Mas beleza Olha o lucro da cidade subindo pesado aqui, velho A gente precisa de fundos, né Isso é real O interesse das pessoas até que está bom Apesar da qualidade de vida aqui ser uma bosta A indústria está subindo ou está abaixando o gostar deles? Está abaixando Então a gente vai caprichar nos impostos da indústria aqui Porque eles vão ficar mais de boa 1% de desconto na indústria Ok Residências são a nossa principal fonte de renda oficialmente E é isso aí, mano A cidade está crescendo Ih, está caindo de novo a cidade Tá Bom, pessoal, então é o seguinte Tempos de crise Estamos recuperando dinheiro agora As pessoas estão bem tristes mesmo com a situação da cidade Eu posso aumentar o budget Antes de finalizar esse vídeo Então a gente vai aumentar um pouquinho o investimento Em saúde Vai de 80% para 100% Beleza O que mais a gente será que pode investir aqui? 930% O lixo eu vou deixar assim mesmo Eletricidade volta a subir um pouquinho Vai para 120% Beleza Polícia vai um pouquinho mais para cima E bombeiros também um pouquinho mais para cima Beleza Aumentei o investimento na cidade Vai me quebrar E eu espero vocês aqui no próximo episódio Lembrando que se você gostar E quiser que essa série continue É muito importante a sua avaliação Seu joinha, seu favorito Pois é esse que me motiva A continuar trazendo vídeos De Sirius Skyline Um baita jogo, pessoal Se vocês estão gostando, então Eu conto com esse apoio Muito obrigado por ter deixado esse episódio até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Prefeito Patife Até lá E valeu